Gary Ganaway, a equipe estrangeira do Virgin Interreders in Chain. Bom, ganhar o dinheiro é a parte mais difícil. E isso levou um tempo muito, muito tempo. Mas uma vez que saímos para a pré-produção, estávamos lá por 18 dias. 18 dias. E tivemos um pouco de empregos depois disso. E a post-produção foi mais longo do que nós queríamos. Mas isso levou por um ano. Então, o processo, do script para o screen, foi quatro anos.